Professor, professora me desculpe, mas eu vou falar Esse ano na escola as coisas vão mudar Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Pedro Alvarez Cabral, chegou 22 de abril Depois colonizou, chamando de pau o Brasil Ninguém trouxe família, muito menos filho Porque já sabia que ia matar vários cílios Três de caravelas, trouxe muita morte Um milhão de índio morreu de tuberculose Falando de sofrimento dos tupis e guaranis Lembrei do guerreiro, quilombo zumbi Zumbi dos palmares, vítima de uma emboscada Se não fosse a Dandara, eu levava chicotada Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Professor me desculpe, mas eu vou falar Esse ano na escola, as coisas vão mudar Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Pedro Alvarez Cabral, chegou a 22 de abril Depois colonizou, chamando de pau o Brasil Ninguém trouxe família, muito menos filho Porque já sabia que ia matar vários cílios Três de caravelas, trouxe muita morte Um milhão de índio, morreu de tuberculose Falando de sofrimento dos tupis e guaranis Lembrei do guerreiro, quilombo zumbi Zumbi dos palmares, vítima de uma emboscada Se não fosse a Dandara, eu levava chicotada Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Quem descobriu o Brasil, não foi Cabral Não, não foi Cabral